E aí pessoal neste vídeo eu vou estar aqui ensinando para vocês então como fazer o carregamento da vossa conta da rede Outpay assim utilizando então a conta da Binance sim a Binance que é a computadora de criptomoedas pessoal e para quem não tem uma conta na Binance fica tranquilo e relaxadíssimo que no card deste vídeo se é aqui ou aqui farei questão de deixar então o link de um vídeo cá no canal onde eu ensino detalhadamente como fazer uma abertura da tua conta da Binance pessoal sim para quem viu comigo no meu na tela do meu telefone sim vai poder aprender detalhadamente como é que funciona então o método para carregar então a sua conta da rede Outpay assim utilizando então a sua conta da Binance pessoal e antes de ir para o nosso vídeo vou pedir para que você então faça algo que não é difícil de se fazer inscreva-se já o canal porque a sua inscrição me motiva a trazer mais conteúdo top no canal e ajuda no crescimento do canal e para você já inscrito sim também vou pedir para que você então verifique seu sininho de notificação está ativo e se não tiver ativo ative já para não perder nenhum conteúdo top do canal pessoal e também queria já aproveitar aqui para agradecer então aos meus 960 inscritos sim pela foi obrigado pela força e energia positiva então que vocês têm dado para mim pessoal então para não deixar o vídeo mais longo do que já tá vou pedir para que você então vem comigo para a tela do meu telefone que lá você vai aprender detalhadamente como carregando a sua conta da rede Outpay pessoal bom pessoal estando aqui já na tela do meu telefone então vou mostrar aqui para vocês então como é que vocês vão fazer para poder então carregar a sua conta então da rede Outpay pessoal bom e para isso conforme eu disse lá no princípio do vídeo é necessário vocês querem ter uma conta na corretora de criptomoedas a Binance pessoal e para quem já abriu a conta então é só entrar aqui para a tua conta então da Binance para quem não abriu você já sabe no card deste vídeo eu farei questão de deixar então o link de um vídeo cá no canal onde eu ensino detalhadamente como fazer a abertura da tua conta da Binance e como também ativar a tua conta da Binance pessoal só lá no card e sim depois volta para aqui e depois de você então criar tua conta assim é só ver aqui em carteira pessoal e vamos ver aqui em comprar e aqui em comprar assim comprar cripto assim de criptomoedas vocês vão ver então que aqui tem dois métodos de você poder então comprar a tua criptomoeda tem um método comprar com dólar assim e aqui nesse método só aproveitar a variedade de métodos de pagamento e aqui tem o método Trending P2P P2P sim transferência bancária ou transferência de carteira digital pessoal vou mostrar aqui então você vou entrar aqui primeiro nesse método aqui Trending P2P sim para mostrar para vocês que também vocês podem comprar através desse método pessoal sim e para comprar através desse método é bastante simples e fácil basta você escolher aqui o teu valor sim e fazer então a tua compra utilizando aqui então vou clicar para mostrar para vocês sim utilizando aqui estas carteiras que estão disponível sim aqui dentro da Binance como a SQL e Zilli se tiver uma conta em uma dessas carteiras é só você então clicar para poder então confirmar a tua compra sim logando numa dessas duas tuas conta dessas duas carteiras que você tem pessoal eu como não tenho conta nenhuma dessas duas carteiras então vou cancelar sim e o melhor jeito de você poder então comprar tua criptomoeda para quem também não tem conta nenhuma dessas duas carteiras sim que estão ligadas diretamente com a Binance deixa me sair daqui sim vou confirmar vou sair para voltar e vão clicar novamente a quem comprei vão vir comprar com um SD sim e aqui você terás então três metros disponível para você poder comprar eu vou mostrar aqui para vocês mas antes pessoal aqui o valor mínimo que a Binance aceita é de 15 dólares pessoal depois você vai escolher daqui o método de pagamento temos aqui o cartão que pode usar o cartão Visa ou o teu cartão Visa Mastercard o Apple Pay sim que se for no Android você vai ver que é Google Pay que também pode usar lá tua Visa vincular o teu Visa no Google Pay ou no Apple Pay e fazendo o pagamento tem o Paymonage que eu vou escolher aqui então cartão e depois pessoal é só você escolher daqui a criptomoeda que vocês querem então comprar tem a BNB BNTC ETH e diversas cripto e atenção ao escolher na vossa criptomoeda vocês têm que entrar primeiro para você a conta da rede de Pay sim eu vou entrar lá que é para poder mostrar o porquê que tem que entrar lá sim vamos entrar aqui vamos clicar aqui então em depositar para mostrar para você e vocês vão poder ver então que estas são as criptomoedas para além do dólar que é uma moeda que está disponível também tem aqui essas criptomoedas que estão disponíveis para você poder então olhar lá na Binance e comprar se baseando com as criptomoedas que estão disponíveis aqui para vocês poderem então carregar diretamente para você a conta da rede de Pay sem nenhum problema pessoal apesar que vocês podem comprar aqui uma outra criptomoeda e depois fazendo a famosa conversão dentro da da Binance também é possível se eu vou colocar aqui então não o SDT como vocês podem já voltei para Binance sim e vão clicar aqui tem adicionar o cartão e aqui você vai colocar então número do teu cartão a data de validade que é o mês o ano e o teu código CVV que é o código de transcrição para mim então fazer qualquer transação que eu tenho cartão e depois vai clicar aqui em confirmar pessoal depois disso deixa me voltar já traz o teu valor então aqui refletido sim e para você poder adicionar vai entrar para a rede OutPay vou sair então para mostrar para vocês vai clicar aqui então em depositar pessoal e depois é só você escolher então aqui a criptomoedas que você comprou lá na Binance sim se for o SDT conforme eu fiz lá escolhe também o SDT vai clicar e pessoal conforme vocês podem ver tem diversos métodos mas o método aqui que eu vou ensinar aqui para vocês e que o foco do vídeo não é carregar diretamente com a tua conta da Binance que também fica tudo mais fácil é só clicar aqui na Binance Pay e escolher aqui o teu valor eu escolhi daqui 5 o SDT sim você pode meter 20 sem mini o valor que você quiser se você colocar e clica aqui recarrega atenção valor que tiver na tua conta assim e como vocês podem ver é só clica aqui então depois da rede OutPay agora que o dinheiro já vai vai lá para na rede OutPay automaticamente você vai refletir na nossa conta da rede OutPay pessoal mas como eu não tenho então saldo suficiente conforme vocês podem ver aqui saldo insuficiente vou cancelar aqui então e é isso pessoal vocês notaram aqui cancelei mesmo assim aqui a Binance me redirecionou novamente para rede OutPay sim o mesmo ia acontecer também se eu fizesse pagamento e essa redirecionar direitamente para rede OutPay também pessoal e é isso pessoal eu espero então que esse vídeo possa vos ajudar vou pedir para que vocês então se inscrevam no canal porque vocês que são motivos a trazer mais conteúdo top e ajuda no crescimento do canal deixa aquele like aí que faz com que o se inscreva no canal então recomendo nosso vídeo para outras pessoas comenta então o que você achou desse vídeo se te ajudou deixa também nos comentários compartilhe este vídeo com os teus amigos e familiares ficamos por aqui e espero vocês então no próximo vídeo